Amados irmãos, sejam bem-vindos ao Renascidos com Maria. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Hoje vamos falar sobre esse tempo precioso que a Igreja vive, esse tempo de reflexão, de conversão, que é o tempo da quaresma. Vamos caminhar de mãos dadas com Nossa Senhora da Primavera nesse tempo quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa reflexão de hoje. Amados, estamos vivendo o tempo da quaresma. É um tempo para nós, cristãos, que reconhecemos em Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Um tempo de reflexão. É o tempo em que nós voltamos o nosso coração para Deus. Fazemos jejuns, penitência, oração. É isso que a Igreja nos pede. É isso que o próprio Cristo nos pede. Que nós possamos olhar para o nosso interior. Ver aquilo que precisa ser mudado. Colocar diante da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, toda a nossa humanidade falha. Para que nós possamos viver verdadeiramente um processo de conversão. A quaresma é esse tempo de preparação. Aonde nós, cristãos, vamos mudar de vida. Deixamos para trás o homem velho, ambicionando o homem novo. Querendo mudança. Querendo transformação. Porque estamos nos preparando para o grande mistério da Igreja. Que é o mistério pascal. É o momento mais importante para nós. É o centro da nossa fé cristã. A morte, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o centro da nossa fé. É o alicerce da nossa crença. Meus irmãos, na quaresma, o nosso objetivo. O nosso objetivo, fazendo as orações, fazendo a penitência, estudando a palavra, voltando o nosso coração para Deus. O nosso objetivo é um só. Conversão verdadeira. Deixar de nos convertermos da boca para fora para tentarmos viver uma mudança real no nosso dia a dia. E como é difícil. Quando nós decidimos mudar, há sempre alguém para nos fazer voltar atrás. Porque ser cristão no mundo de hoje é ser separado. É ser diferente. É ser renascido. É ser renascido da água e do Espírito. É viver os mandamentos do Senhor no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas como é difícil. Porque nós, por mais que queiramos, temos a concupiscência da carne nos puxando para o erro. Nos puxando, nos atraindo para o pecado. Então, meus irmãos, eu convido você a fazer uma experiência diferente. A caminhar, a viver essa quaresma de mãos dadas com a Virgem Maria. Maria que é para nós um exemplo. Que carrega e carregou e carrega dentro de si todas as virtudes humanas. Ela que humanamente venceu o pecado de Eva. Com sua obediência. Com sua humildade. Como vamos conseguir viver uma verdadeira quaresma longe da Virgem Maria. Ela é o caminho que nos conduz a Jesus Cristo. Se quaresma é tempo de conversão e de mudança, ninguém melhor do que a própria Mãe de Deus para nos conduzir desse processo. Peçamos ajuda à Virgem Maria. Que ela suscite em nós, em nossos corações, as virtudes necessárias para vivermos esse tempo com êxito. Para vencermos as provocações do inimigo. As dificuldades do nosso dia a dia. E quantos de nós temos vivido provações nesse tempo de quaresma. Mas eu garanto que de mãos dadas com Nossa Senhora da Primavera, tudo fica mais suave. O fardo fica mais leve. Porque ela nos conduz. Ela nos leva diretamente ao Sagrado Coração de Jesus Cristo. Com isso, meu irmão, eu convido você a fazer comigo uma oração, clamando pela intercessão da Virgem Maria. Ó Virgem Imaculada, Virgem da Primavera, Nossa Senhora da Primavera, Vós que prometeste para nós trazer um novo tempo, uma nova era. Essa nova Primavera, Virgem Maria, é a nossa conversão, é a mudança da nossa vida. Venha nos conduzir nessa quaresma. Venha guiar os nossos corações para aquele caminho de luz que é o caminho que nos conduz a Jesus Cristo. Venha nos guiar. Nós clamamos pela tua intercessão. Te entregamos a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Nos ensine, ó Virgem da Primavera, a trazer para dentro de nós toda essa mudança que desejamos, mas que não conseguimos realizar no nosso dia a dia. Seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, nos ajude a perseverar diante de todas as dificuldades, diante de todo esse caminho de cruz que temos vivido. Ó Virgem Maria, até o próprio Cristo foi tentado nos 40 dias do deserto. Imagine nós, pobres humanos, tão pecadores. nos dê a graça de perseverarmos, de sermos firmes, de resistirmos às tentações do inimigo, para que possamos, ao final dessa quaresma, viver uma Páscoa verdadeiramente. Que a paixão, a morte e a ressurreição de seu Filho amado possa suscitar em nós essa conversão e essa mudança de vida. Que nós possamos vivenciar essa Páscoa de uma forma diferente, com o coração aberto, entregue a tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. O meu coração é seu, ó Virgem da Primavera. E eu te entrego toda a minha história, toda a minha vida, para que a Senhora conduza os meus caminhos, os caminhos da minha família, a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Nos ajude a evangelizar sem froteiras sobre a infusão do Espírito Santo, que é o carisma da nossa comunidade Renascidos em Pentecostes. Venha conhecer a nossa comunidade, acesse as nossas redes sociais Renascidos em Pentecostes. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse carisma assim como eu. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a intercessão da Virgem Maria, repouse sobre você e sua família neste sábado. Fique com Deus.